Nós vamos iniciar essa série, intitulada Os 5 Solas da Reforma, que será composta de 5 sermões e algumas aulas, 4 aulas, que vão começar na semana que vem. Hoje não teremos aula de escola dominical, mas teremos nos próximos domingos aulas em conjunto sobre coisas relacionadas também a temas relacionados à reforma protestante. Hoje, então, Os 5 Solas da Reforma é algo que eu vou explicar um pouco hoje, mas deixa eu já avisar que essa mensagem é um pouco diferente, porque eu vou ler o texto bíblico lá no meio da mensagem. Antes eu quero fazer uma introdução, ainda que breve, sobre o que a reforma protestante representou, para depois ler o texto sagrado e tirar as lições próprias da mensagem de hoje. Então, vamos explicar um pouquinho do porquê uma série como essa. Por que falar dos 5 Solas da Reforma protestante? Bem, a primeira coisa é a ocasião. A ocasião é bem convidativa. Em vários lugares do mundo, há algum tempo, tem se falado sobre os 500 anos da Reforma. Por que 500 anos? Porque lembram do Marco, lá atrás, em 1517, no qual Martinho Lutero colocou teses, 95 teses, contestando algumas práticas da igreja de então. Quando eu falo igreja de então, lembre-se que não havia diferença entre igreja católica romana e igreja evangélica. Havia só uma igreja no ocidente, então você fazia parte dela. Há muitas pessoas que viam coisas erradas nela e já tinham protestado antes. Alguns, inclusive, perderam a sua própria vida. Mas Martinho Lutero fez uma coisa que, embora tenha ganhado um símbolo muito marcante, foi muito singelo. Quando ele expôs essas 95 teses e diz o seu amigo, Felipe Melanchthon, que ela foi colocada na porta da igreja de Wittenberg, o que ele estava fazendo era chamando as pessoas para um debate. Discutir a prática da igreja da época de vender indulgências a fim de tirar pessoas do purgatório mais rapidamente e levá-las ao lugar de descanso, ao deleite, ao céu. Então, o que acontecia é que a igreja tinha o interesse de promover limpeza, pelo menos era assim que era divulgado, limpeza mais rápida das pessoas do purgatório. E Lutero, que ainda não é uma pessoa com uma teologia pura nessa época, ele está descobrindo as coisas devagarzinho, ele não rompe com tudo de uma vez, mas ele percebe que haviam motivações que não eram boas, do tipo, a igreja estava usando isso com interesses financeiros e ele critica isso. Ele entende que o Papa não tem autoridade. Ele tem uma frase genial, quando ele explica as teses, em que ele fala assim que se o Papa tivesse o poder de tirar alguém do purgatório mais rápido, por que ele já não tirava todo mundo? Graciosamente, sem ter que fazer com que isso custasse dinheiro às pessoas. Então, ele estava contestando a prática da época. O que ele fez foi singelo. Quando ele colocou essas teses, ele na verdade não as divulgou, ele simplesmente as escreveu, mandou para autoridades, provavelmente colocou na porta da igreja, como dizem alguns historiadores, mas isso se tornou um marco porque essas teses foram traduzidas para o alemão e colocadas à disposição do público. Virou a conversa do noticiário, se é que eu posso assim dizer. Virou a conversa da Alemanha na época, porque representava uma reação a abusos. Então, embora a data em si não tenha sido tão significativa na época, ela virou ícone do movimento como um todo. Por isso, nesse ano, muita gente tem feito eventos ao redor do mundo para celebrar e relembrar o legado da reforma protestante cinco séculos depois. Por que falar dos cinco solas, como são chamados? Porque, embora eles sejam lemas contemporâneos, na época, Lutero, Calvino, Zwinglio, Pullinger e outros reformadores, ninguém falou assim, ó, sola e escritura. Esse, na verdade, é um tema cunhado no século XX, tem pouco tempo que ele existe. Alguns desses solas não existiram até 40, 50 anos atrás. Então, esses são lemas contemporâneos, mas que visam a representar as ênfases principais do movimento da reforma contra Roma. E eu vou explicá-los resumidamente hoje, e depois nós vamos gastar tempo com cada um deles, eu e Pastor Jailson. Então, o tema que eles englobam algumas ênfases de maneira bem resumida. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre a reforma protestante, mas essa é uma forma mais sintética de fazê-lo. E a abrangência. A abrangência da reforma é muito importante. Essa é a razão pela qual a gente vai gastar um tempo nas aulas de escola dominical, falando sobre implicações para a sociedade desse movimento. Foi um movimento primordialmente teológico, e isso é importante enfatizar. A maioria dos alunos, quando estuda sobre a reforma no ensino médio, não ouve isso. Às vezes, é trabalhado nos livros textos algum elemento social, econômico, muitas vezes de forma negativa. Mas o que se esquece de fazer no estudo da história, é lembrar que esse foi um movimento eminentemente teológico. Tinha a ver com perspectiva de quem é Deus, do que é salvação, do que é igreja, e assim por diante. Mas, claro, aquilo que a gente crê afeta a maneira como a gente vive. E é por isso que a reforma teve implicações para o resto da sociedade da sua época. Então, nós vamos lembrar algumas dessas contribuições e como elas são importantes para a vida do Ocidente em geral. E para a nossa própria sociedade hoje, em pleno século XXI. Então, por que a repetição da palavra sola, né? Sola escritura, solus cristus, muda aqui de sola para solus por causa da declinação do latim. Mas é sempre somente. Sola significa somente, somente, só isso, só isso. Por que essa ênfase, né? Sola fide, sola gratia. Você, inclusive, já deve ter visto isso antes. Se você presta atenção no nosso boletim, eles já há bastante tempo têm... Acho que agora saiu, né? Eles tinham os solas aqui. Ironicamente, nesse domingo nós não temos mais, porque acho que a gente vai expor aqui. Todos os... Todos os domingos. Mas os solas tinham aqui atrás. Está aqui? Perdi? Ah, está aqui. O que afirmamos? Eu perdi. Está aqui. Então, você já viu isso antes, né? O que afirmamos? Sola escritura, sola fide, solus cristus, sola gratia, sola ideoglória. E nós vamos falar sobre cada um desses fundamentos. Mas por que a repetição da palavra sola? Então, eu quero propor aqui, como é que a gente pode ver esse espírito de protesto em relação à igreja romana. Veja só. Havia um protesto teológico contra a autoridade perturbada da igreja. A autoridade da igreja existe, sim, ela é real, mas ela não é intrínseca à igreja, e sim derivada. Isto é, ela é derivada do Senhor, é derivada da sua palavra, da nossa salvação. É por isso que a igreja fala com a autoridade, mas não porque ela tem a autoridade intrínseca. Ela tem a autoridade derivada. Então, por exemplo, a escritura fala que quando dois ou três sejam reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, Jesus diz. O que ele está querendo dizer? Que quando as pessoas são confrontadas do seu erro, elas não confrontam com a autoridade própria, elas confrontam com a autoridade de Cristo. Elas confrontam com a autoridade de Cristo. Portanto, a autoridade da igreja é uma autoridade derivada. Quando a reforma eclodiu, podemos dizer que houve uma redefinição da autoridade da igreja. Ela foi revista, trabalhada de novo. Então, eu quero explicar agora os cinco solas a partir dessa ideia de autoridade na igreja protestante. Então, isso aqui vai virar uma espécie de resuminho do porquê que nós somos chamados de protestantes. O que a reforma protestou em relação à autoridade da igreja católica apostólica romana. E o que que torna a reforma tão sui generis, tão singular. Então, vai aqui um resuminho bem breve dos cinco solas antes de entrar na mensagem de hoje. Então, primeiro, sola escritura diz respeito ao fundamento da autoridade. O que que isso significa? O peso dessa autoridade, da igreja, não está na tradição da igreja como a interpretação oficial da revelação bíblica. Para Roma, a tradição é considerada uma outra fonte de revelação. Isto é, para Roma, isso está nos documentos oficiais, na teologia oficial. O que acontece é que a Bíblia é importante, e ela é muito importante, ela é a palavra de Deus. Eles não negam que seja a palavra de Deus. Mas, para entender a Bíblia, você precisa complementá-la com a autoridade da tradição. A tradição é o ensinamento feito pela igreja que dá interpretação às escrituras. Então, se você acha que você entende a Bíblia, a ideia é, não, você só vai entender a Bíblia se você der ouvidos ao que a igreja está dizendo que a Bíblia diz. Então, a autoridade da igreja acabava chamando para si um complemento à Bíblia Sagrada, como sendo duas fontes de ensino, duas fontes de revelação. O que a reforma protestante vai defender é que a escritura não precisa de outros intérpretes. Ela é a sua própria intérprete. Ela diz o que ela quer dizer. Como assim você vai dizer? É porque ela explica em outro lugar o que ela quer dizer naquele lugar. Então, os reformadores passaram a entender que não existe melhor intérprete da escritura do que a própria escritura. Que textos claros esclarecem os textos obscuros. Se você não sabe o que algum texto quer dizer, procure em outro lugar e veja como outras partes da escritura lançam luz sobre essa parte. Então, ao invés de chamar ou pedir ou lançar mão de outra autoridade para interpretar a Bíblia, eles entenderam que a Bíblia é a sua própria intérprete. Então, a igreja tem autoridade quando ela possui conformidade bíblica. É por isso que todas as vezes que nós fazemos profissão de batismo de adultos aqui na igreja, nós sempre dizemos assim, vocês estão dispostos a submeterem a liderança dessa igreja enquanto ela for fiel às sagradas escrituras. Perceba, a liderança da igreja não tem autoridade intrínseca. Ela só tem autoridade quando ela tem conformidade bíblica. Porque essa autoridade é a divinda de Deus. É isso que significa só a escritura. Eu não tenho autoridade como pastor de dizer as coisas são assim, ponto. A não ser que ela tenha conformidade bíblica. A não ser que ela tenha respaldo do próprio Deus. Estou dizendo isso porque as vezes nós nos deparamos com a voz de autoridade. Nós como pais já dizemos assim, vai ser assim, pronto, acabou. O chefe na empresa já falou assim, quem manda aqui sou eu. E esse tipo de abuso de autoridade mostra que eles estão sempre achando que a autoridade está assim. Uma coisa que a igreja precisa sempre lembrar é que a autoridade não é intrínseca, não é inerente à igreja, à liderança da igreja e sim à escritura. E é da escritura que ela tem a autoridade para ensinar, para repreender, para instruir, para direcionar. Portanto, a autoridade vem quando está fundamentada nas escrituras. O solus cristus significa que Jesus Cristo é o mediador dessa autoridade. O mediador dessa autoridade, veja, o peso dessa autoridade não está nas pessoas ou rituais. Pessoas eu digo nós, homens, ou outros do passado. Ou mesmo rituais, veja só. Refere-se, esse tema refere-se à confiança que a igreja romana na época da reforma depositava em figuras religiosas. Tanto Maria e os santos, como sendo pessoas de fé, que no passado acumularam méritos para a igreja. É isso que a igreja romana ensina. A ideia é que Maria e os santos são importantes não como salvadores. Se você disser assim para um católico que ele entende que Maria é salvadora, você está entendendo completamente errado. Que Maria é como se fosse Deus, ele vai dizer não, não é. Mas qual é a veneração para figuras assim como os santos do passado? É porque eles foram tão crentes que eles acumularam méritos. Méritos que depois podem ficar à sua disposição. Se a igreja dispensá-los a você. Então a ideia é que Maria e os santos haviam acumulado méritos e esses sacerdotes são os intermediários para que você receba alguns desses méritos. Então essas figuras religiosas ganhavam o status de verdade encarnada. É como se... Porque a devoção à Maria ou aos certos santos, o próprio Lutero, conta a história de jovem que ele resolveu ir para o monastério porque ele estava diante de uma tempestade que ele achava que ia morrer e ele roga a Santa Ana, que era uma padroeira lá dos mineradores e ele era de uma cidade de mineradores. Então ele roga a padroeira da sua cidade e ele não morre e ele então se dedica à vida monástica porque ele foi protegido por essa santa. Veja que esse tipo de devoção que a gente está acostumado a ver em nosso país significa que essas figuras são estimadas como sendo a verdade de Deus em forma ou uma maneira de enxergar a verdade de Deus. O problema é que a reforma protestante via que isso de alguma maneira tirava a glória de Cristo. Cristo é a única imagem que Deus provê para ser a verdade encarnada, para ser a qualquer fonte de mérito. É somente Cristo que é essa verdade encarnada. Então a reforma rompeu com o sacerdotalismo, a ideia de que o sacerdote é quem intermedia a sua relação com Deus. Tanto é que uma das coisas que aos poucos foi caindo, foi sendo deixada, é a chamada confissão auricular, é você se confessar ao padre. Isso acontecia porque, não que líderes não possam ser guias da vida espiritual dos fiéis, mas porque o sacerdote era aquele que intermediava perdão. Ele era aquele que dizia da parte de Deus o que você tinha que fazer em termos de penitência, quantas rezas, o que você tinha que fazer e assim por diante, para que você então se sentisse aliviado desse peso. O que a reforma vai dizer é que não existe intermediário. Qualquer intermediário colocado entre você e Cristo, torna Cristo inacessível. E macula tudo aquilo que ele representou. Ele veio ao mundo exatamente para não ter outros intermediários. Ele é a nossa relação direta com a divindade, com o próprio Deus. Portanto, a reforma rompeu com o sacerdotalismo, com a confissão auricular, e com a eficácia intrínseca dos sacramentos. O que eu quero dizer é o seguinte, na teologia católica, os sacramentos, eles concediam bênção a você, quer você fosse crente ou não. Quer você, assim, realmente cresce, não é que você não era um frequentador da igreja, você era um frequentador da igreja, mas quer você realmente cresce ou não. Então você participava de determinado sacramento, você era abençoado. Por isso o desespero de batizar crianças para que elas não morram pagãs. Por isso o desejo de ungir no finalzinho, a chamada extrema unção, para que não vá sem esse tipo de sacramento. Por isso a necessidade de ser um católico para poder casar na igreja católica, e você já ouviu disso. Por isso a necessidade de participar da missa acima de todas as coisas, porque é através dela que você recebe as bênçãos de Deus. A confiança no rito era muito forte, por isso que era uma igreja sacerdotal. Quer ver a melhor prova disso? O nome do culto da igreja romana é o nome de um sacramento, missa. Então o que está no centro do culto romano? Um sacramento. É a celebração do ritual a fim de se obter as bênçãos de Deus. O que a reforma então fez é romper com qualquer tipo de intermediário que não fosse colocado por Deus na sua palavra. Cristo não precisa de intermediários. Ele não precisa de ser intermediado por pessoas, nem por rituais. Rituais podem ser meios de graça, mas é Ele diretamente quem abençoa, e não o sacerdote por intermédio do sacramento. Sola gratia é o crédito da autoridade. Veja só, o peso da autoridade não advém de uma mistura da obra de Cristo com a nossa cooperação. Eu coloquei entre parênteses aqui, salvação sinergista. É a ideia de que Deus faz uma parte e eu contribuo. E eu participo, e eu coopero. A reforma foi muito contra isso. Embora poucas pessoas evangélicas saibam que a reforma representa isso, ela representa um rompimento com essa ideia de cooperação com Deus. É verdade que Deus faz bastante, tipo assim, 98%. Mas todas as vezes que você bota alguma porcentagem, por menor que seja, da parte do homem, você está falando de um trabalho conjunto. E é isso que a reforma quis mostrar, que não era bíblico. Nós somos salvos pela graça com uma justiça passiva, dizia Lutero. Justiça passiva significa que eu não faço nada, eu recebo. Passiva porque eu a recebo, sem a minha participação. Nós não somos julgados baseados em justiça, mas em misericórdia. Não é interessante que todas as vezes que a gente confronta alguém, surge sempre aquela perguntinha assim, quem é você para vir falar comigo? Porque a nossa cabeça sempre é baseada em justiça própria. Está vendo como a gente não é evangélico de coração? A gente tem que se converter para ser evangélico, entendeu? Porque por natureza a gente diz assim, quem é você para me confrontar? A gente sempre apela para a justiça própria, antes do que para a justiça de Cristo. Sempre a gente faz isso. Sempre a gente faz isso. A gente acha, e ainda assim, quando você acha que você tem justiça própria, você chega em um lugar e você não é bem tratado. Ah, não dá vontade de dizer assim, com quem você pensa que você está falando? É apelo à justiça própria. Sempre apelo à justiça própria. O que a reforma vai ensinar é que nós somos quem somos somente pela graça. Nós somos quem somos somente pela graça. Deus nos julga e os homens devem nos julgar baseados não em justiça, mas em misericórdia. Por isso que a igreja exerce uma autoridade, por mais estranha que pareça essa expressão, exerce uma autoridade graciosa. Você fala assim, autoridade, eu até engrosso a voz. Mas graciosa parece que dá uma melada assim, né? Mas é assim, quando nós vamos confrontar alguém, quando nós vamos instruir alguém, quando nós vamos levantar alguém, nunca é porque nós temos méritos próprios. É somente pela graça de Deus. Ah, mas quem sou eu, pastor, para estar diante da igreja nesse trabalho? Você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo? Basta. Somente a graça. Ah, mas eu não tenho assim, x anos de igreja. Você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo? Basta. Ah, mas eu não conheço tanto a Bíblia para... Você foi alcançado pela graça de Cristo? Basta. Sola gratia, tira qualquer senso de justiça própria, de méritos meus. Sola fide, diz respeito ao instrumento da autoridade. O peso da autoridade da igreja, de anunciar o evangelho, está numa justiça que não foi apropriada por nossas obras, mas pela fé. Há muita diferença entre aquilo que Roma dizia, falava de uma justiça que estava dentro de nós, e o que a reforma vai ensinar, que é uma justiça fora de nós, que foi considerada nossa. A gente chama em teologia de justiça infusa, ou implícica, versus uma justiça imputada, quer dizer, de outro, mas que foi colocada na nossa conta. A justiça de Cristo colocada na nossa conta. E perceba por que é diferente isso. Nós não estamos falando da mesma coisa. Há uma diferença radical. E eu acho que essa pergunta que eu trago no final, ajuda a ilustrar isso. Preste atenção. Como você quer ser avaliado por Deus e pelos homens? Pela quantidade de justiça divina que há em você, ou pela justiça divina atribuída a você? Em outras palavras, quando Deus vai julgar você para ver se você pode entrar na morada dele, você quer que ele julgue baseado em quanta santidade tem dentro de você? Ou em quanta santidade tinha em Cristo por você? Entende a diferença? Você acha que você compete com Cristo? Ou quando as pessoas vão julgar quem é você para fazer alguma coisa, Você quer que as pessoas te julguem baseado em quanta santidade tem dentro de você? Ou na autoridade que Cristo te deu de falar a verdade? Você percebe? É muito diferente. Nós sermos tratados por Deus e pelos outros baseado naquilo que Cristo fez, muda o cenário. E só a fida diz respeito a nós nos apropriarmos da justiça de outro e ela ser considerada nossa. Então olha que interessante, alguém pode chegar para você e falar assim, você é um santo. Aí você diz, não, eu imagino, eu tenho muitos pecados. Não, você é santo sim. Não por causa da justiça que há em você, mas por causa da justiça que foi atribuída a você. Então você é considerado uma pessoa separada, santificada, justificada, nesse sentido de ter sido separada por Deus para ser povo dele. De ter a justiça de Cristo colocada na sua conta. É isso que significa sola fide. E só lhe deu glória, é o propósito dessa autoridade. Presta atenção agora que eu vou resumir os anteriores. Se os fiéis precisam do clero, isto é, dos sacerdotes para ler a Bíblia. Se Maria e os santos são venerados e os sacerdotes são despenseiros dos méritos aos fiéis. Se cooperamos com Deus em nossa salvação. Se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos. Então Deus não recebe toda a glória. Deus não recebe toda a glória. Por que então dos pontos anteriores? Por que de tanta ênfase nisso? Porque a glória tem que ser toda de Deus. Soli deu. Glória significa somente a Deus a glória. Ela é dada apenas a Deus. As ideias acima são um outro evangelho que fere a glória do Altíssimo. E agora então eu quero entrar na segunda parte, que é ler o texto sagrado com vocês e perceber que Paulo estava preocupado com um outro evangelho. Então o texto de Gálatas é uma boa introdução para a gente falar da sola escritura e incorpora um pouco dos temas da reforma que eu enfatizei nessa primeira parte da mensagem. Então veja só, agora de forma sucinta nós vamos olhar para Gálatas 1, 6 a 12 e falar desse primeiro pilar da reforma protestante que é somente a escritura, sola escritura. Abra sua Bíblia então em Gálatas capítulo 1, versos 6 até o verso 12. Diz assim, Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Existem alguns ensinamentos que eu acho preciosos desse texto e eu vou usá-lo como resumo do que só a escritura significa. Veja só, vamos olhar para os ensinamentos em Gálatas. Primeira coisa. Primeira coisa que Paulo ensina é que aquilo que ele anuncia, o evangelho, que aqui eu vou igualar com o sentido de palavra de Deus, é a mensagem que ele anuncia, a palavra de Deus, ela é a própria voz de Deus. A expressão que os reformadores gostavam é falar que a Bíblia é a vox dei, a voz de Deus. A expressão em latim, a voz de Deus. Ele fala o evangelho nos versos 11 e 12. Irmãos, o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de homem nenhum não. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação, ele diz no final do verso 12. Então, o que ele está ensinando aqui, é que esse evangelho que ele anuncia, essa mensagem que ele registrava nas suas cartas, ela não tinha autoridade porque ele a colocava, ela era o próprio Deus falando. Imagina só, Paulo tem consciência de que quando ele escreve as coisas que ele escreve, Deus fala por intermédio dele. Essa é uma coisa extraordinária. Pensar que esses homens falhos, e Paulo também era falho, quando ele escrevia essas verdades, Deus estava falando. E aqui, eu quero destacar que em alguma medida também, quando a palavra de Deus é fielmente anunciada, é Deus falando. Tanto é que um dos textos que eu muito gosto, lá em 1 Coríntios 14, fala que quando um profeta profere a palavra de Deus, e um ímpio adentra a igreja, e os segredos do seu coração lhe são escancarados, quer dizer, quando a Bíblia pregada de alguma maneira, evidencia a pessoa, desnuda a pessoa, em relação aos seus segredos, ele diz assim, Deus está aqui. Está lá em 1 Coríntios 14, versos 24 e 25. Quando a palavra é anunciada de tal forma que a sua vida é exposta por um conhecimento que só Deus pode ter, então você fala assim, é Deus falando. Então é isso que os reformadores criam acerca da palavra de Deus. Eles criam que a palavra de Deus não é só um livro sobre as nossas experiências com Deus, não é o registro que as pessoas fizeram de contato com Deus, era o próprio Deus falando. Por isso o conceito de palavra inspirada se tornou tão importante. Toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada significa que Deus sopra a sua vida nessas palavras. É como se fosse o hálito de Deus. Sabe quando você fala e você sente que está saindo ventinho da boca, como dizem as crianças? É Deus falando. Quando a escritura é lida e fielmente anunciada, é como se você sentisse o hálito de Deus. A própria voz de Deus. É isso que os reformadores então ensinavam. E é importante que a gente aprenda e enfatize isso. Por quê? Porque todas as vezes que nós menosprezamos esse livro, como o presbítero Fábio orou, nós estamos menosprezando ouvir o próprio Deus. Presta atenção em tantas vezes que você diz assim, eu conheço a palavra de Deus, mas eu queria sim que Deus me ajudasse, me instruísse. Eu queria que Ele me mostrasse. Você está querendo dizer que ela não é suficiente. Não é? Eu sei o que a Bíblia diz, mas eu queria que Ele... Pronto. Você está menosprezando a força e o poder e a eficácia da voz de Deus. Paulo não quer isso. Inclusive ele escreve Gálatas como uma das cartas mais bravas dele. É a única carta em que ele não agradece a Deus pela vida da igreja. Ele tem uma urgência tão grande de confrontar o erro deles, o abandono deles, que ele fala assim, gente eu quero que vocês ouçam esse evangelho. Esse evangelho aqui, eu recebi do próprio Jesus Cristo. É Ele falando. Esse é o primeiro ensino. Segunda coisa que é muito interessante nesse texto, é que a autoridade desse texto não reside em anjo ou apóstolo. O que eu quero dizer é que a autoridade provém do próprio Deus, e não de alguma criatura, mesmo que seja espetacular. Preste atenção em como Paulo coloca lá no verso 8. Ele fala assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que eles pregamos, que seja amaldiçoado. Você percebe o que Paulo faz? Ele diz assim, ó, se um dia você ouvir o apóstolo Paulo ensinando diferente, não dê ouvidos a ele. Que legal isso. Que ele acabou de se jogar fora nessa equação. Não é porque ele, apóstolo, fala. Você percebe que a autoridade não está nele? Ele nunca diz assim, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, por isso aquilo que eu digo, ó, escute, hein, sempre. Não, é aquilo que Jesus diz que você tem que escutar. Mesmo que eu diga uma coisa diferente, não me ouça. Mesmo que um anjo venha do céu e se diga assim, Deus mandou um anjo, não ouça. Essa palavra aqui, ela não é para ser deturpada. A autoridade dela não reside em algo espetacular, como um apóstolo falando com você. Ou um anjo do céu reside em o próprio Deus falar conosco. Aqui, isso me faz lembrar da história que o próprio Paulo presenciou, quando ele está pregando em Tessalônica, está no capítulo 17 de Atos. Abre a sua Bíblia lá em Atos 17. Paulo prega em Tessalônica e tem uma bagunça danada. As coisas não são tão bem recebidas em Tessalônica. Veja lá. No começo do 17, fala que ele chega a Tessalônica, havia uma sinagoga, ele começa a expor as escrituras. E depois que ele faz isso, diz que, verso 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentro dos desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa onde Paulo estava hospedado, pegaram preso o homem da casa lá, o jazom. E aí fizeram um alvoroço danado, até que soltaram ele. A multidão, os oficiais da cidade ficaram agitados, depois soltaram o jazom. Aí, olha o versículo 10. Olha que contraste. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. De novo. Sabendo que podiam ser presos de novo. Mas olha só. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras. Para ver se tudo era assim mesmo. Fantástico. O apóstolo Paulo está aqui. Ah é? Vamos ouvi-lo? Vamos. Aí ele fala e diz assim. Peraí Paulo, deixa eu ver se você está falando bobagem. Porque as escrituras eram autoridade acima do que o próprio Paulo falava. Eles estavam olhando nas escrituras do Antigo Testamento. É claro, não tinham ainda os livros do Novo Testamento. Mas eles sabiam que ela era a palavra de Deus. Então eles examinavam. Dá uma olhada lá em Isaías para ver se é assim mesmo. Olha lá em Deuteronômio para ver se é assim mesmo. Leia os salmos para ver se é assim mesmo. Eles estavam olhando para as escrituras. Não ouvindo a palavra do apóstolo Paulo de maneira incontestável. E a escritura então diz que eles eram mais nobres. Porque eles tiveram cuidado de examinar as escrituras. Sabe? Eu acho que uma lição que a gente tem que aprender é que a gente está muito acostumado a ouvir boas mensagens sem checar para ver se de fato elas são assim. Uma das coisas que a gente faz muito pouco é olhar na Bíblia enquanto o pastor fala. A gente gosta de ver lá o slide, gosta de ver o pastor falando. Mas poucas vezes a gente está aqui, para ver se de fato é assim. Esse é um exemplo de que nós nem sempre agimos de maneira nobre como os bereanos o faziam. Eles sabiam que a autoridade estava no texto. E a palavra pregada tinha que bater com o texto. Então a autoridade não reside em uma criatura, por mais espetacular que ela seja, anjo ou apóstolo, mas no próprio Deus. Outra coisa que o texto nos ensina é que, por mais que Paulo esteja confrontando alguém dizer uma coisa diferente, não significa que o que a gente recebeu de ensino do passado tem que ser jogado fora. Como se cada vez que a escritura fosse lida, ela tivesse que ser lida do zero. Como se fôssemos uma tábula rasa. Não é verdade. Olha o versículo 9 que ele diz. Versículo 9, voltando agora para Gálatas. Versículo 9 diz assim. Como já dissemos, agora repito. Se alguém ensina um evangelho diferente daquele que já receberam que seja amaldiçoado. A ideia é de que eles receberam uma tradição e eles têm que permanecer nessa tradição. É importante que eu diga isso a vocês, para explicar uma coisa da reforma protestante que nem sempre é clara para as pessoas. Quando os reformadores estavam se contrapondo à igreja, eles não estavam jogando a história inteira fora. Pelo contrário, eles estavam voltando a algumas autoridades da igreja para dizer, ó, nós não estamos sozinhos nessas críticas. Eles valorizavam autoridades do passado. Eles valorizaram escritores do passado que diziam mais ou menos a mesma coisa. Talvez não contando a clareza, mas apontavam numa mesma direção. Portanto, quando a gente lê as escrituras, embora eu esteja falando aqui da importância de você olhar para o texto, a gente não menospreza o legado que a igreja nos deixou. Então é por isso que quando o pastor prepara sermão, ele tem que ler outras pessoas para ajudá-lo a entender o texto. É normal isso. Eu dou ouvidos a outros. É por isso que quando a gente ensina na igreja, a gente sempre tem que ensinar baseado na nossa confissão de fé, nos nossos catecismos. Eles nos ajudam a interpretar as escrituras. Portanto, entenda uma coisa. A diferença disso, para aquilo que Roma fazia, é que essas interpretações não estão em pé de igualdade com a escritura. Eles são subordinados, mas usados como lente para que a gente entenda a escritura. Mas tudo aquilo que é subordinado está passível de mudança. Essa lente pode mudar, pode ficar com grau mais alto, mais baixo, entendeu? Essa lente muda, mas ela serve para a gente enxergar e extrair as verdades da escritura. Paulo então está ensinando que existe uma tradição que é boa. Em Tessalonicenses, ele usa a ideia de permanecer nas tradições que receberam. Então Paulo não é contra nós aprendermos das escrituras agora, baseado naquilo que a gente aprendeu antes, naquilo que nos deixaram. Então um dos lemas que a reforma acabou cunhando é o seguinte, só la escritura, atenção, não significa nuda escritura. Nuda escritura significa ler as escrituras sem auxílio de ninguém. Nuda no sentido de sem auxílio, nu, de fato, sem auxílio. Só la escritura significa que só ela é a autoridade final, mas a gente não lê as escrituras sem auxílio de ninguém. Não é verdade. Deus não nos coloca na igreja para dizer, ou melhor, Deus não nos dá a Bíblia para dizer assim, você não precisa da igreja, você vai entender a Bíblia sozinho. Não é verdade. Senão a gente não faria ensino da palavra aqui, domingo após domingo. Só la escritura então não significa ler as escrituras por si mesmo, sem auxílio de ninguém. Por último, Paulo alerta em relação aos corruptores, aqueles que estavam tentando perverter as escrituras e acabavam desviando pessoas da igreja. Olha o versículo 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo sabia que havia um mestre ao redor que estava tentando desturpar o ensino das escrituras. Entenda que isso não é uma coisa nova. Paulo não estava se deparando com uma situação nova. Satanás fez isso com Jesus Cristo no deserto. Caso você não saiba, na história da tentação de Jesus no deserto, tanto Jesus usa as escrituras como o próprio Satanás usa as escrituras. Ele faz referência ao Salmo 91, para que Jesus Cristo então pulasse lá do lugar alto e fosse protegido pelos anjos. Só que o que Satanás faz, que pouca gente percebe, é que ele corta a parte do Salmo que lhe interessa. Ele omite certas frases que dão outro sentido àquelas frases do Salmo 91. Então, ensino errôneo vem por intermédio das escrituras também. E Paulo sabia disso. Ele sabia que a gente podia usar as escrituras para dizer assim, ó, tem que circuncidar, está na Bíblia. Se não circuncidar, não é de Deus. Aí pronto, está na Bíblia. E agora? Tem ou não tem que circuncidar? Paulo lida com esses problemas lá em Gálatas. De gente que trazia a lei de Moisés e algumas regras que não tinham vigor sobre os da Galáxia, mas dizendo que era a palavra de Deus. Esses queriam perverter a palavra de Deus. E acabavam desviando pessoas. Então as pessoas passavam a confiar nesses conceitos. Então esse ensinamento de Gálatas, eu creio que tem várias implicações para nós e eu quero gastar o resto da mensagem agora falando de algumas implicações. Primeiro, veja os perigos que nós enfrentamos hoje. Quais são os usurpadores de autoridade? Primeiro, o tradicionalismo. O que eu quero dizer por tradicionalismo? São pessoas que muitas vezes se apegam, isso aconteceu na época da reforma e acontece hoje, se apegam ao que a gente sempre fez. Mas a gente sempre fez assim. Ora, mas sempre fez assim, não tem autoridade maior do que as escrituras. Mas a gente sempre fez isso, já tem já 40 anos na igreja que a gente faz assim. Isso é o tradicionalismo, ele se apega àquilo que sempre foi para dizer que é assim que tem que ser. Ele nunca sujeita a tradição ao crivo das escrituras. Lembra que eu falei? Tradição em si não é errada quando ela está debaixo das escrituras, sendo sempre reavaliada pelas escrituras. Então a gente pode ter uma tradição na igreja que a gente faz há anos, não tem problema. Contanto que ela esteja em conformidade com as escrituras. O tradicionalismo, ele pega a tradição e ele coloca como uma fonte de autoridade paralela. Isso aconteceu não só na reforma, mas acontece hoje, quando as pessoas se apegam a certas tradições. Quer ver uma coisa muito curiosa, triste da nossa nação? Nós estamos num tempo em que a igreja evangélica cresceu muito, mas ela parece muito com a igreja medieval. Porque as pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, na sua maioria, não sabem nada de Bíblia e elas ouvem o líder lá na frente como se ele fosse o próprio Deus. Igualzinho na época medieval. Elas são analfabetas em termos de conhecimento bíblico e elas ouvem o líder como se ele falasse a verdade infalível. Isso é tradicionalismo nas igrejas evangélicas de hoje. A tradição, aquilo que é dito pelo seu líder eclesiástico, acaba virando, tem peso de palavra de Deus. Um outro perigo, um usurpador de autoridade em nossos dias é o emocionalismo. Na época da reforma já haviam os chamados entusiastas, era um termo que eles usavam. Para dizer aquelas pessoas que estavam mais preocupadas com o que o Espírito fala para nós. Mas a gente sabe que isso ocorreu em outras épocas e ocorre em nossos dias. Eles até citam erroneamente aquele texto da Bíblia que fala assim, A letra mata, mas o Espírito vivifica. A ideia é de que o Espírito é superior à letra. Quem fica preso assim na Bíblia e não ouve o Espírito, essa pessoa não é espiritual. Quando na verdade esse emocionalismo faz o quê? É isso que as pessoas não percebem. Ela coloca a fonte de autoridade dentro, antes do que fora. É completamente subjetivo, porque tem a ver com o que eu sinto. Eu sinto que Deus está me falando isso, viu? Então faça favor de escutar. O emocionalismo ele coloca a autoridade dentro de nós e esse é o perigo. Um terceiro usurpador é o racionalismo. O racionalismo é aquele que diz que se a nossa razão diz que é assim, se a ciência diz que é assim, então é melhor você rever as Escrituras. E veja, não estou dizendo que a gente não deva usar a razão para entender tanto a criação de Deus quanto a própria Escritura, mas o racionalismo ele coloca a razão numa autoridade paralela ou superior. Isso aconteceu muito no período do iluminismo, quanto a razão era o crivo com o qual você examinava se uma parte da Bíblia é verdadeira ou não. Você examinava as Escrituras e dizia assim, confronta aquilo que nós enxergamos no mundo, tipo assim, a não ocorrência de milagres? Sim, está indo contra essa ideia. Então não é verdadeira. Então o que aconteceu ao longo da história foi a rejeição de certos trechos da Escritura, de certos relatos da Escritura, porque a razão não permite isso. Então a adaptação ao homem moderno foi sempre recontar esse mito de uma maneira que o homem moderno possa recebê-lo. É assim que o racionalismo passou a ensinar as Escrituras. O movimento liberal fez isso. Bem, diante desses perigos, quais algumas implicações de sola Escritura? Olha que interessante. Primeiro, uma das coisas que a Reforma fez foi ênfase na pregação. A pregação passou a virar o centro do culto evangélico, pelo menos desde a Reforma. É verdade que hoje em muitas igrejas não é assim, infelizmente. Mas o legado da Reforma foi que pregação seria o centro, abrir o livro e fazê-lo entendido. Isso era necessário para que as pessoas mostrassem a Deus falando, a Vox Dei. A ênfase na pregação foi uma das implicações de sola Escritura. E hoje a gente pode detectar uma igreja que segue o legado da Reforma, dependendo da ênfase que ela dá ao texto aberto e explicado. Uma segunda implicação é que a autoridade é transcendente. Lembra que eu falei do emocionalismo? Pois bem, a verdade é que tanto tradições, quanto emoções, quanto razão estão aqui dentro. Estão aqui dentro. A Escritura está fora. E quando a gente coloca a Escritura como palavra infalível, como a nossa regra última, nós estamos dizendo que a autoridade que julga as nossas diferenças não está aqui dentro. Se está aqui dentro, eu falo assim, você entende desse jeito, mas eu entendo de outro, o que está aqui. É, mas eu enxergo diferente de você. Então, o que está aqui dentro é o que conta. Mas quando a autoridade está fora, quando ela é transcendente, então eu sempre tenho que me sujeitar. Eu sempre posso ter entendido errado. E é por isso que eu sempre tenho que colocar a minha compreensão das Escrituras e do mundo debaixo do crivo da palavra de Deus. É bem humilhante, mas é bom que seja assim. Como é que você sabe disso? Você tem que sempre calcar nas Escrituras. A autoridade é transcendente. Não pertence, não está dentro de mim. Mas como é que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Os reformadores desenvolveram a ideia de testemunho interno do Espírito Santo. João Calvino aqui é magistral. O que ele nos ensina, basicamente, é que a... Crer nas Escrituras como autoridade é uma questão de fé, não de argumentação. Você não prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí as pessoas dizem, ah, então é isso. Não dá para argumentar com você, porque você baseia, diz que a Bíblia é a palavra de Deus baseada em fé. Na verdade, tudo aquilo que nós confirmamos ser autoridade é um ato de fé. Presta atenção. Se alguém diz, presta atenção. Se alguém diz que o que o médico fala, está falado, é uma questão de fé. Ele atribuiu a autoridade àquela figura. Não, o que o profissional diz na área dele, é ser uma questão de fé. Você está dizendo, você está concedendo àquela pessoa a autoridade para falar incontestavelmente na sua área profissional. Na verdade, a autoridade sempre é uma questão de fé. Você não prova a autoridade, você crê que alguém é autoridade. Sempre é assim. E como é que nós cremos que a Bíblia é a palavra infalível de Deus? Porque o Espírito Santo testifica internamente de que Deus fala pela sua palavra. Então, esse é o testemunho interno do Espírito Santo. Eu quero terminar mostrando duas coisas. Primeiro, o testemunho de Martinho Lutero quando foi confrontado diante daquelas autoridades que eu mencionei no começo. No começo eu falei de que ele foi colocado diante de autoridades que exigiram que ele revogasse, que ele deixasse todos os seus ensinos. Olha só como ele responde com uma mente cativa da palavra de Deus. Olha só. Essas aqui são palavras dele. A não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho da Escritura, ou, visto que não dou valor à autoridade não provada do Papa e dos Concílios, por ser claro que eles muitas vezes erraram e frequentemente se contradisseram, por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras, às quais apelei, e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós. É esta a minha posição. Não posso agir diversamente. Deus me ajude. Amém. E foi assim que ele começou o rompimento com a igreja estabelecida de então, para começar um novo movimento evangélico. O que a gente aprende e traz para nós desse primeiro lema? Primeiro, nós carecemos de transformação. Portanto, a gente tem que tratar esse livro como sendo especial. Muitos livros informam, alguns livros até reformam, mas só um transforma. Sabe por que a gente dá valor a esse livro? Porque ele é capaz de fazer coisas que nenhum outro livro é capaz de fazer. E nós precisamos disso. Se a gente reconhece que nós somos pessoas aquém do que a gente tem que ser, nós estamos abaixo de um padrão correto de vida, se a gente tem problemas na nossa casa e a gente gostaria que a nossa família tivesse um padrão melhor de vida familiar, se a gente for para outros livros, eles podem informar, trazer muita informação legal. muita legal, muita coisa legal, sobre como cuidar de filhos, como finanças, como resolver esse problema profissional, uma série de coisas. Eles informam, às vezes até reformam sua maneira de fazer alguma coisa, mas nenhum livro tem poder de transformar você de dentro para fora. Por isso que a gente preza esse livro. E por isso que os fiéis, ao longo dos anos, foram conhecidos como o povo do livro. É assim que os evangélicos eram conhecidos. O povo do livro. Sabe como é que os evangélicos eram chamados, xingados, no começo do movimento evangélico, no século XIX aqui no Brasil? Quando os católicos tinham raiva dos evangélicos, falavam assim, ó, lá vem o Bíblia. Olha que xingamento bonito. Lá vem o Bíblia. É o cara que se baseia nesse livro aqui o tempo todo. Sola Escritura. Era o marco desses evangélicos. Que importante a gente ter luz objetiva de Deus em meio ao subjetivismo de nossos dias. Eu quero dizer o seguinte, e eu termino com isso. Como a gente vive num tempo confuso, difícil? Como a gente vive num tempo assim de muitas vozes? E se a gente ouve alguma coisa que não o Senhor, então a gente vai se dar mal. A gente precisa de alguma coisa que seja objetiva. Quando a gente está num túnel escuro, nós não queremos caminhos alternativos. Sabe aquelas cenas de filme em que alguém chega assim num túnel e tem três possibilidades? Aquilo é desesperador, não é? É claro que o mocinho sempre escolhe corretamente. Mas na nossa vida não é brincadeira de mocinho e de bandido. A gente não gostaria de ter três opções sem uma estar mais clara do que outra. Como é bom quando a gente tem luz objetiva em meio às dificuldades da nossa vida. É o próprio Deus falando com você como é que você deve conduzir a sua vida. É disso que a gente precisa. E graças a Deus nós a temos. Por isso eu louvo ao Senhor por termos um livro que nos transforma e que nos dirige de forma concreta. Eu vou orar. Pai do céu, nós te bendizemos nesta manhã porque começamos a lembrar do legado da reforma. Não para celebrar um movimento, mas para lembrar da riqueza da tua palavra. Para lembrar da autoridade da tua palavra. E para sermos encorajados por esse fundamento. Queremos ser um povo que estuda esse livro, Senhor. Que gasta tempo com esse livro. Então ajuda-nos a sermos estudiosos. Ajuda-nos a sermos zelosos por aprendê-lo. Senhor desperta nas pessoas aqui que tem preguiça de ler. Aqui leiam mais a Bíblia. Desperta aqueles que tem falhado nas devocionais. A gastarem mais tempo em devoção. Desperta aqueles que tem lido outras coisas acima das tuas coisas. Para que invertam as prioridades. Senhor, corrige-nos. E faz-nos falar desse livro como nossa autoridade final para a nossa vida. Tanto na fé, quanto na prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. E faz-nos falar desse livro como nossa autoridade final para a nossa vida.